Cê tá doido, gurizada? Temos aí arrastando aí juntamente o João, João da Iraqui Cargadinho, cargadinho de batata aí, ó 370 saco Cargadão, moço Cê tá doido Tá uns 17 mil quilos por aí Cargadão desse Tá indo pra Irati, lá de Irati Tá indo pra lá, descarregar lá Deu boa, né? Carregar uma batatinha pra porta de casa Careta, né? E eu indo ali pro Cê em Vez, né? Tomara que descarregue amanhã ali Descarregar ali amanhã aí, vamos ver o que que acontece Vê se vou carregar pra ir pra São Paulo O Gui falou que talvez ia ter uma carga lá pra ir pra São Paulo de novo Amanhã é sexta, feriado Se não tiver, eu vou pegar e vou descer embora vazio daí Que dali de CNGS lá em Curitiba dá 200km, eu acho Não dá isso É, vai dar uns 200km Mas dá boa Se pá carrega sal de uma madeirinha daí Já sobe domingo e já começa a semana bem de novo Melhor do que ficar de touca aqui no final de semana Se eu tá doido Fretinha aqui deu bom assim, até deu 1.800km, eu acho Mesma coisa com o frete pra Curitiba Aí vou rodar 300km aqui carregado E depois 200km vazio Dá melhor do que se fosse pra Curitiba Se eu tá doido E aos guris, né? Não tem o que fazer Faz tempo que eu não passo aqui, a última vez que eu passei aqui eu acho que eu tava com o VM ainda Acho não, né? Com certeza, né? Depois do VM eu fui trabalhar com o Marcio Daí com o Marcio eu nunca passei aqui na vida Se eu tá doido Olha aí, tem um grau na roda e parece que vai chover Não acredita Você tá doido, só Parece não, né? Vai dar uma garovinha É pra acabar, né? Tempo, olha aí Tempo não dá pra confiar Ai, eu não posso esquecer que eu tô carregado de papel velho, né? Carga alta Querendo me botar nas curvas, olha aí Só na cordinha amarrada ainda, sem cinto, sem nada Cê tá doido Cê tá doido Vamos dar, olha aí Papel e celulose Temos aí encostadinho Tô guardando liberar a entrada dos guris pra descarregar Cê tá doido Dormiu demais Esqueci de botar os celulares pra descarregar ontem Esqueci de botar os celulares pra descarregar ontem Era pra tá vazio uma hora dessa Cê tá doido Cê tá doido Mais, acaba Descarregar aqui, eu acho que eu vou carregar só a segunda, né? Não sei o que eu vou fazer Se eu vou pra casa E o que faz, vem me botar Aqui em Curitiba e na Alizante tá indo É aqui, um fetezinho pra carregar a segunda aqui É bom fetezinho Fete pra São Paulo 2.800 Acho que tem 6.000 kg Tirou aqui pra São Paulo Dá 340 km É pra Ritiba Aí vale a pena Ficar aqui pra carregar a segunda De que ir lá pra Curitiba Carregar um frete a 1.800, 2.000 e pensar em Cê tá doido É, acho que vamos esperar por aí, filho Nos seis anos Olha o caralhão Cê tá doido Já boa? Olha, já liberou pra pesar Tem que trocar uma mola nessa que quebrou Que loucura Tá os burinhos, vamos dala Bora descarregar então, né? Nossa, eu tô com uma dor de cabeça, cara Por amor de Deus Um malestar Onde também tem duas Heineken Foi duas só, né? Duas ou três, ó De garrafa Fiquei ruim Não tinha comido nada Com certeza que foi Cê tá doido Ó, que top que o troço lá Bem mais prático pra descarregar, né? Ó Um abraço, pacote certinho Que loucura, hein? Bala lá na trombinha, hein? A vez que eu descarreguei lá o papel velho É rápido pra caramba Desgrudo de duas empilhadeiras O cara demora mais pra desamarrar do que pra descarregar A segunda de duas empilhadeiras E falta hora de descarregar Descarregar Coisa de 10 minutos tá vazio Você tá doido Isso aqui vai dar boa também Esse pacotão grandão aí É bom que Dá menos pacotes, né? Menos volumes Aí Rende a descarregada Que doido Descarregar aqui agora Ele veio com o pita Cê tá doido Vê o que que vai dar Chama Cê tá doido, grisada Temos aí, ó Tá carregada Um zentinho Falaram que era complemento da carga Mas deu quase a carga toda Pouco, pôco Seria toda quase Cê tá doido Cinco paletes, hein? Bola Agora é só esperar o Cabroco Trazer a nota Os gurias roxar, né? Quase 10 horas, né? Passar os guardas do Piraílio Uma horinha boa Cê tá doido Olha, o tempo tá se alarmando Pra chuva ainda Saca o pau da chuva, hein? Final de semana com chuva Daí, ó Cê tá doido Vai pra acabar Passei duas cintas lá Mas não sei se vai segurar Cintas Caminhão não tem Não tem os ganchinhos Por dentro da calçaria, né? Teria que ter o certo, né? Pra amarrar coisa assim Tipo, isso aí Vai passar por dentro Da calçaria Amarraba bem E por cima da tampa ali Não Segura quase nada Cê tá doido 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 O tempinho abençoado, hein? O tempinho abençoado, hein? Ai, gente O cara falou que ia trazer 9 horas no ato 9,15 Esperar aqui um pouco Eu tenho que fazer Não sei se chega até Curitiba Vai dar bom, hein? Vai deixar o esmeralho 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 Chava caldo Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido I'm letting go I'm breaking these walls down Breaking these walls down If you want adventure Then fly to home But if you wanna travel Then go alone Yeah, what's the point in us If I never know Yeah, if you're gonna leave I'ma let you go